Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou cumprir o que eu prometi na aula passada. Vou dar um outro exemplo usando essa sequência, a fórmula geral, ok? Gostaria de convidá-lo a entrar no meu site, www.vandeir.com.br Lá você vai encontrar as videoaulas bem organizadas para facilitar os seus estudos. É tudo de graça, não precisa se cadastrar, não precisa nada. É só entrar, curtir, se divertir e aprender. Por favor, ajuda a divulgar o meu site, é tudo de graça. Assim eu ajudo vocês com as videoaulas, vocês me ajudam divulgando, por favor, ok? Quem quiser me seguir no Twitter, eu sigo de volta. Quem quiser me adicionar como amigo no Face, será um prazer, combinado? Gente, na aula passada, a gente estava usando a seguinte formulinha, a fórmula geral. A n igual a m mais n menos m vezes a razão. Essa formulinha a gente usa quando a gente não conhece o primeiro termo. Aí eu fiz para vocês na aula passada com o segundo termo. E eu falei para vocês, eu vou provar que eu posso fazer com qualquer outro termo, que também eu vou chegar ao valor. Eu queria encontrar o valor do termo A7, que é o 14. Aqui é o meu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Desculpa. Muito bem. Então, para provar para vocês definitivamente que essa fórmula funciona, eu vou usar aqui o 10. O 10 é o meu termo de número A1, A2, A3, A4, A5. Eu vou usar o termo A5 para achar o A7. Eu vou te provar que essa fórmula funciona, ok? Aí, na próxima aula, eu vou te dar um exemplo usando uma outra sequência para calcular um número bem maior, ok? Então, vamos lá. Como prometido, vamos cumprir a nossa promessa. Primeiro, gente, vamos olhar nesse AM. Lembra que antes era 1? Então, agora, eu não vou mais usar o primeiro termo. Então, eu não vou por 1 aqui. Eu vou usar qual termo? Eu quero usar o termo de número 5, certo? Então, eu vou pegar esse termo de número 5 e vou por aqui. Eu vou escrever aqui. Eu vou usar o A5 mais N menos M. Quanto que vale o M? O M, pessoal, ele não vale 5. Eu não estou usando o termo que está na posição 5. Então, eu vou pegar o 5 e vou por aqui, certo? Tudo isso multiplicado pela razão. E quanto que é a razão? A razão de mapear, você já sabe. Gente, assistam minhas videoaulas em sequência, viu? Isso vai te facilitar bastante. A razão de mapear é só pegar um número menos o outro. Quer dizer, um número menos o seu anterior. E vai dar certo. Por exemplo, 14 menos 12 dá 2. 8 menos 6 vai 2. Vai dar 2 qualquer número que você pegar. Vai dar a mesma razão, que nesse caso é 2. Muito bem. Eu quero encontrar qual termo? O termo A7. Então, é isso que eu vou escrever aqui. Eu quero encontrar o termo A7, certo? E eu estou usando o termo A5. Quanto que vale o termo A5? O termo A5, o quinto termo da PA, vale 10. Então, eu vou pôr 10 aqui. Mais N. Quanto que vale o N? Olha só aqui. Eu não quero achar o sétimo termo. O N não vale 7? Hum, vale 7 sim, não é verdade? Olha aqui o N valendo 7. Então, eu vou pôr aqui. 7 menos 5, que é o do outro termo. Fecho meus parênteses, vezes a razão. Vamos resolver. Então, vai ficar A7 é igual a 10 mais 7 menos 5, 2 vezes 2. Então, eu vou colocar aqui. A7 é igual a 10 mais 2 vezes 2. Lá da ordem de importância, da videoaula, da ordem de importância do meu site, você sabe que primeiro tem que fazer a multiplicação, sempre. Então, meu A7 vai ser igual a 10 mais 4. Meu A7 é igual a 14. E aí, pessoal? Eu achei ou não achei o valor aqui do 14? Certo? Então, eu tirei dois exemplos usando a mesma sequência para descobrir o mesmo termo. Essa é a fórmula geral. Você pode usar qualquer termo para calcular qualquer termo. Isso que é o mais legal, certo? Te vejo na próxima videoaula com uma outra sequência e um outro exemplo. Um grande abraço. Até mais. Fui.